Pra cada um que eu resgato, 50 ficaram pra trás. É muito dolorido pra mim, é um negócio assim, sabe? A gente tem que fazer escolha todos os dias de quem resgatar. Escolha de Sofia, todo o tempo. É muito duro, é muito duro. Então, ao mesmo tempo que me alimenta, né? Porque quando você salva e quando você cura e quando você doa pra alguém, isso te alimenta, alimenta a sua alma e tal, mas ao mesmo tempo dói muito. Te frustra o tempo todo. O tempo todo. São dois sentimentos completamente diferentes. Exatamente. Você fica entre alegria e tristeza, alegria e tristeza, frustração. É uma loucura. E se você for pensar muito, você paralisa.